E ó, pela primeira vez nas eleições do Brasil, a internet teve um papel ativo, né? Redes sociais, fake news, por aí afora, grupo de WhatsApp, criaram de tudo. Será que o eleitor, ele foi influenciado de verdade? O que aconteceu assim no mundo virtual em relação ao cenário político? Nossa equipe foi até às ruas pra perguntar. Marcelo Cabral. A segunda-feira, após eleições, é sempre um dia de reflexão, de avaliação. Para candidatos eleitos ou não, e principalmente, claro, para os eleitores. Você, votou consciente? Eu tenho certeza absoluta que o meu voto foi pro candidato certo. Eu votei mais consciente mesmo, né? Já que o país tá tão, assim, tá tão complicado, né? O meu voto foi bem consciente, já era uma coisa que eu vinha pensando antes. Não, já tava decidido já, já sabia quem votar e tava na escolha de alguma coisa diferente. Consciente esperando que, de fato, haja aquela expectativa de mudança no país. Foi consciente, mas a princípio eu fiquei na dúvida, porque é muita concorrência entre eles, né? E muito argumento, e são fortes os argumentos deles, muita promessa. Pela primeira vez, a internet teve participação ativa nas eleições do Brasil. Grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, fake news, pesquisas apontam que o mundo virtual influenciou na hora da eleição. É, foi bem tenso, bem pesado. Acho que eu prefiro me manter em silêncio, até porque cada um tem uma opinião, acho que cada um tem que respeitar o outro. Facebook, YouTube, esse mundo globalizado, facilita muito as pessoas acompanharem as notícias, mas existe também muita manipulação. Facebook é só o que tava falando, era em política, né? Mas eu, assim, não fui influenciado em nada. Estudando bastante os políticos e pra tentar fazer a diferença por aqui, né? Isso, é, eu acho que a gente foi um pouco, assim, induzido, né? Mas eu acho que quem tá consciente, volta consciente, né? Tu fica muito na dúvida, né? Porque cada um fala uma coisa e daí tu acaba pensando assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Será que eu tô indo pelo caminho certo, né? Dizem que deu muito rolo na Jurnas, certo? Deleta, deleta, deleta. Se tem um grupinho do WhatsApp e o assunto é eleição, hum, esse ano deu muito rolo. Bastante, hein? Bastante gente, parar de se falar e tudo. Deu rolo? Deu rolo, bastante rolo. Isso tem bastante, né, cara? É o que mais acontece. Muita influência, tanto negativa quanto positiva, né? Que a gente, às vezes, tem que botar na balança pra ver o que é o certo e o errado. Depois isso tudo vai passar, daqui a pouco tá todo mundo ali, novamente, né? Se falando e tudo. Mas tem gente que não, que leva muito a sério mesmo e corta até relações, né? Eu evitei de manifestar o meu voto pra evitar as brigas, porque houve muita briga. Nós, brasileiros, temos que ter cultura, cultura e eleger um candidato à altura pro nosso país, que nós viemos sofrendo muito. Todos nós, tá? Eu acho que nós temos que, dos dois agora que ficaram pra presidência, escolher o certo. Não fica em cima do muro e não vai na conversa de ninguém. Cada cabeça é uma sentença. Não fica em cima do muro e não vai na conversa.